Não tem lugar pra ir. Muito bem. É. Ué, por que a música parou? Começamos aqui o nosso podcast em ritmo de verão. Como vocês veem, nós fugimos do sol aqui nesse estúdio e estamos gravando este podcast de verão. Mais ou menos, tem três sols na minha cara aqui. É. Três sois. Tem três luzes solares em nossos rostos e é uma honra apresentar o podcast número 70 que já deveria ter acabado há mais ou menos... 70 episódios. 50 e poucos ou sei lá, 70, não. 60 e poucos episódios, né? Porque eu acho que é o quarto episódio ou décimo episódio, sei lá. Um desses aí do início, o podcast vai acabar. É uma coisa assim, né? É, uma coisa assim. Eu nem sei o título. O fim do podcast. Tudo bem, pessoal. Ponto de interrogação. O que é que você vai? Você pode sempre voltar. Para começar... Eu vou baixar. Não, só reduz o volume do nosso som. Trilha sonora. Então, pessoal, reduz aqui a trilha sonora. E eu tenho algumas novidades aqui antes de nós começarmos. Mas, primeiro de tudo, antes de falar aqui das novidades do Instituto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Lucas Carboneira, professor Carboneira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltou, então, com esse mote agora porque realmente não está mais sendo gravado, né? Ao vivo. Isso. Não está sendo ao vivo, exatamente. É a única coisa que nós estamos fazendo aqui é gravando o podcast. É gravar. Isso aí. Tem algum efeito sonoro? Psh, tipo um... Psh. É um... Pós-produção. Tem, tem, qualquer sonoplastia. A gente... Psh, 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 psh. Muito bem. Aqui, você... O Boca Louca, aquele da Academia... Bom dia, boa tarde, boa noite, Clístenes. Bom dia, Raffner Fernandes, o nosso Magister Clístenes. Bom dia, é... Bom dia. Como diz o Clístenes, nós estamos ainda voltando a pegar a embocadura do podcast, né? Mas vamos lá. Em Boca Louca. Não, eu não... Eu sempre que eu apresentei assim é porque eu não sabia o que fazer se não estava apresentando. Então, eu tenho dificuldade. As pessoas têm que ter compreensão. Isso, né? Com as limitações. Eu fui o único que nunca apresentei aqui porque não tenho perfil. Uma coisa que eu fiz só uma vez e porque era véspera de Natal, foi vir trabalhar de camisa polo, né? E depois nunca mais. Mas vocês aí agora estão vendo que estão os dois combinando, né? Invertidos, assim, não tem as listras e tal e aí tá... Eu vou dizer a verdade, tá? Eu gastei as camisas que... As melhores camisas que eu tenho no início da semana para as gravações das aulas de latim e grego. Ah, tá bom. Aí agora sobrou... Pra vocês verem como o podcast é importante pra mim, sobrou aqui só a camiseta polo. Não, muito bem. Tô brincando, tá? É brincadeira. Há que se dizer que é sexta-feira, então é dia de usar camisa polo, né? Sexta-feira é dia de ficar com dor de cabeça, tomar cerveja no podcast. Sexta-feira é dia de maldade. Dia de chegar no Alvorada contando nota de 100, falando no iPhone 14. Alvorada. Alguém explica o que é Alvorada aqui pro pessoal, ó? Vamos... O que que é o Alvorada? Cultura da grande Porto Alegre. Então, pessoal, vou aproveitar aqui pra falar que tem algumas caixas pesadíssimas que chegaram aqui em nossos estoques do Instituto Hugo de São Vítor. Caixas que dentro delas estão outras caixas azuis lindíssimas, belíssimas, ornadas, fortemente ornadas, né? Olha o adverbo, né? Que são os box... Os boxes... Do... Aí é aquela calçola que os homens usam por baixo da roupa. Ah, tá. São boxes da... Não sei o marca de cueca, tá? Os box do Camões, das obras completas. As obras completas de Luiz de Camões. Tem ali... Mário, tu pode dizer bem, tu que participaste mais do que eu da revisão, mas nós temos ali a... As obras completas, nós temos todas as obras. Ah, certo. Nós temos ali os sonetos, todos os sonetos de Camões. Os Lusíadas, é claro. Um volume é Os Lusíadas. Depois, sonetos, mais canções. Eu não vou saber o que tem em cada um dos volumes, porque daí é querer demais da minha memória. Daí tem outro volume, que é oitavas, redondilhas, elogia, teatro. O que é que mais tem? Cestinas. Biografia. Cara, muita coisa. É muita coisa. E é muito bom. Tem todo o Camões. O pessoal que deseja pegar a musicalidade do soneto, que deseja realmente aprender a ter os sonetos no ouvido e um repertório grande de poesia, pra começar até a escrever poesia, eu recomendo que leiam tudo isso, que é muito bom. Ah, esses dias eles perguntaram na caixinha, assim, se dava pra cantar os sonetos. Não, o soneto não dá pra cantar. É, eu respondi que tinha que compor uma melodia só antes. Não, tem, mas é uma das coisas mais difíceis de cantar. E assim, quando tu vai cantar, normalmente tu tem que fazer repetições ali de alguns versos e tal, pra conseguir encaixar. Sim. Porque tu começa com aqueles... Primeiro que cantar decacílabo é muito difícil. Depois, tu tens um esquema métrico, um esquema estrófico no início, então com os dois quartetos e depois dois tercetos. E aí tu tem que mudar a melodia, tem que mudar o tipo de frase musical ali, então é meio complicado, né? Mas dá sim. A Amália Rodrigues cantava, tem um fado lá com... 50 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, Serra na Bela, mas não servia a ele, servia a Iela. E a Iela só por prêmio pretendia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que é difícil, assim, né? É difícil. É pra compor a melodia. Tem a calda de legião, né? Tem a calda de legião, né? Tem a calda de legião. E aí tu, por exemplo, o problema é que no final diz assim, a mais servirá se não for a parar tão longo o amor, tão curta a vida, parar tão longo o amor, tão curta a vida. Pra fechar a melodia, tu vai ter que botar de novo o mesmo verso e tal. Um pedaço do verso. Exato. Mas não tem problema. Então não é mais o soneto mesmo, assim, tu teve que pôr mais texto ali porque senão não ia caber. Não tem problema nenhum. Até porque tu vai decorar muito mais... Agora, assim, recitar um soneto em alto e bom tom é algo já musical por si mesmo. Eu também fiquei ali, é sonoro. Só que tem que saber, assim, tu tá indo ali também no quarteto e é fácil, porque é simples ali, principalmente com a rima assim, A, B, B, A. Só que daí quando tu vai pro terceiro, tem que mudar totalmente, porque senão tu vai esquecer. se tu não acentuar muito o primeiro verso do primeiro terceto, dá uma ênfase bastante específica ali. como tu vai ter mais quatro versos pra vir o último verso, que vai rimar com aquele primeiro lá, e o Camões normalmente faz assim, né? Ele faz, então, A, B, C, B, C, A, nos dois tercetos. Se tu não acentuar aquele verso lá, tu vai esquecer e aí ele vai terminar parecendo que não rimou com nada, né? Sim. Então, é uma questão de aprender, de treinar pra aprender a fazer isso aí. Enfim, aquilo ali, olha... São os pequenos macetes, assim, né? Também não vamos deixar muito complicado, ou dar a entender que é muito complicado, porque não é. Sim, sim. Pega esses pequenos macetes, às vezes também vai ser D, E, F, D, F, certo? Bom, C, D, E, C, D, E, C, D, E, alguma coisa assim mais simples. Isso aí é mais fácil um pouquinho, então tem que ver, cada um é um, né? Ótimo. Pessoal, só antes da gente engrenar na conversa aqui, eu tenho que falar que, infelizmente, estão encerradas as matrículas para a nossa formação Lendo os Clássicos. Quem ficou pra trás... Já era. Já era? Não sei. Vejamos nos próximos episódios, mas... Já era. Lendo os Clássicos foi... É, na verdade, é uma das maiores formações que nós temos e logo, já na semana que vem, nós gravaremos as aulas que ficaram por ser gravadas da Ilíada. Em que não são aulas, na verdade, são a leitura com comentários, com os nossos próprios comentários, dos nossos estudos, de todos os cantos da Ilíada, para fechar apenas este clássico que faltava ali em nossa formação Lendo os Clássicos. E eu acho que vocês vão saber aqui, quando nós estivermos gravando isso, acho que vai ser legal de... Vocês podem acompanhar no Instagram do Instituto também, do Instituto Hugo de São Vitor. Podem acompanhar, enfim, as novidades também, caso nós queiramos abrir novamente essas matrículas, não sei. Mas eu sei que o pessoal pode acabar ficando um pouco triste aí, depois de ver o curso monumental, que perderam em favor de talvez outros, assim... É. Um 2% disso, 3% desse negócio. É meio... Desculpa, desculpa. É melancólico. Quem quer estudar mesmo, quem quer ler as obras e não só ouvir falar das obras, ali tendo um comentáriozinho inteligentinho sobre as obras, comprou. Quem não queria, bom, ficou com um comentáriozinho inteligentinho. O sujeito que acha que ele, ouvindo três vídeos de meia hora sobre um assunto ou um vídeo de duas horas sobre algum livro, vai muito longe, né? Às vezes funciona, às vezes funciona, mas daí tu tem que ser o José Munir Nasser pra fazer aquelas aulas onde ele preparava um resumo muito bem preparado, ele mesmo preparava e tal. E as gravações que nós temos é a quinta, sexta vez que ele dava aquela mesma aula e tal. Então tá muito rico ali, né? Tá muito presente na memória dele tudo aquilo. Mas há coisas, por exemplo, que na sua época não foram percebidas, por exemplo, a métrica. Ele usa o Carlos Alberto Nunes pra ler Ilíada, por exemplo, né? Mas ele põe alguém ali pra ler da seleção, daí ele não fez um resumo, ele fez uma seleção de trechos e a pessoa não percebeu a métrica e talvez nem ele tenha percebido e tudo isso, né? Que foi uma coisa que foi descoberta algum tempo depois que existia uma métrica ali e como aquilo deveria ser lido, né? Então, isso aí são coisas que não se encontram por aí, né? Alguém que ensine a ler com aquela métrica e tudo isso, né? Então, bom, paciência. E nós temos isso. É frisar, é frisar que é a leitura completa. Ilíada vai ter a leitura completa, verso a verso e os comentários, certo? Não tem isso aí. Isso aí não existe pelo mercado, certo? Tenho pouquíssimo medo de errar. Ótimo, pessoal. Mais alguma novidade? Mais algum ponto pra nós falarmos aqui das novidades do Instituto? É isso aí, né? Vamos para a nossa pauta, tá? Só pra encerrar essa primeira parte. Se a gente quiser continuar falando aqui sobre Camões e tudo mais, eu acho que tá bom também. Enfim, pauta de hoje. Política, muito importante, Big Brother e a leitura dos clássicos, né? A leitura dos clássicos é o de sempre. Agora, o Big Brother, eu acho que... Eu posso começar perguntando pro Magister sobre a mitologia do Big Brother. Há uma mitologia? Há um mito fundador do Big Brother? Pelo menos do Paredão? Cara, eu acho lindo, assim, quando o cara vai assim... Não, porque o George Orwell, meu Deus do céu, coisa chata, cara. Não tem nada mais chato que o cara ficar falando de George Orwell. Assim, ó. Ah, cara, pelo amor de Deus. Chega já. Até 84 a gente lia George Orwell, né? Até 84 a gente lia. De 48 a 84 se leu. Exatamente, né? Depois ficou muito chato. Não, o George Orwell, eu acho muito depressivo. Foi o livro que eu mais me deprimi. O 1984, assim, foi o que eu mais me deprimi. O Revolução dos Bichos foi o que eu mais me achei um adolescentinho revoltado, assim. Sendo que eu já não era mais adolescente, eu era casado, eu acho. Eu fui ler George Orwell, eu tinha uns 26 anos, já faz uns 10 anos. E chega, certo? Ah, porque daí do George Orwell é que vem o nome do Big Brother, não sei o quê. Mesmo que não for falar de Big Brother, ficar falando de George Orwell é muito chato. Ah, mas me explica aí, por que viria do George Orwell? É, por causa do 1984. Eles chamam lá o nome, o governo de Big Brother, certo? É o nome que eles dão pro governo, certo? E a gente não traduziu, assim. Na Itália, é Gran Fratello. E coisas do tipo. Tá, mas tem uma televisão na casa de todo mundo? Tem uma televisão na casa de todo mundo que ela tanto transmite imagens do governo, né? Quanto filma. Quanto filma as pessoas. É. Tipo o celular. Tipo o celular. Tipo o celular. Ah, mas tudo aquilo aconteceu, veja só. Eu sei, cara. É. Sim. Tu diz assim. Aconteceu, mas vocês gostam. Tu comenta em casa com a tua esposa. Eu estou com uma dor no pé e aí vem 10 anúncios de sapatarias diferentes, assim. É. Dois dias depois, esse tipo de coisa, assim, que o pessoal já percebeu. Não, o pior é quando vem notícia de política e coisa assim e tal, né? Daí é sinal que tu tá falando muito de política em casa. É, né? Tá falando muito de política. Pelo amor de Deus. Mas aí o grande irmão, então, o Big Brother. O Big Brother. Já começa de uma coisa, assim, já começa de uma coisa lá de 84, assim, que ficou pra 84. Ele usou esse nome, né? Porque tinha as câmeras, assim, o sujeito que montou o programa. Eu nunca achei nada muito genial. É uma ideia bem simples, né? Assim, que qualquer pessoa que trabalhasse com televisão teria tido essa ideia de filmar as pessoas simplesmente sendo elas ali e tal, naquela coisa, né? E aí o sujeito usou esse nome porque era o que acontecia ali naquela gigantografia do George Orwell. Botou esse nome no programa, né? Mas o grande vencedor é o Silvio Santos, que foi, mandou um cara pra Holanda pra ver como era o programa e tal, pegar a fórmula, como se apresentava, como fazia os negócios. Porque ele disse que ia comprar. Ele não comprou, mas fez igual, né? Casa dos Artistas. Com supla, certo? Com o Alexandre Frotto. Com a supla, Alexandre Frotto, certo? Aí, ó, eu não sei, eu me lembro desses dois. Aí tinha aquela que era namorada supla, tinha outra que não sei o quê. Então, né, ali em 2000 isso aí, né? Diversão total, era diversão total. Todo mundo... Tenho saudade. Garota de Berlim. Minha garota de Berlim, né? E papito. Japa Girl e vários sucessos do supla. Várias músicas compostas por supla e Alexandre Frotto, né? A dupla, é uma dupla, sim. Sim, o Alexandre Frotto fazia as letras e o supla musicava, assim. Ah, é? Casualmente. Casualmente, eu descobri depois que o Alexandre Frotto, ele viveu um tempo de participar desses realities aí. Eu não sei quantos ele participou, sei lá, mas ele participou da Casa dos Artistas em Portugal. Ah, mas não... Ah, mas o assunto era Big Brother e eu já tava insatisfeito. Agora nós vamos falar das participações do Alexandre Frotto em qualquer coisa. Não, eu só... Eu não tô falando das participações do... É, 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 é. Eu estou falando aqui sobre o negócio tornar-se, inclusive, uma profissão, assim. Um tipo de negócio pro cara participar de realities que deveria ser algo natural. Ó, quer ver um reality que é muito bom? É aquele que o Gato Fedorento fez. É, reality show, o Big Brother, com quem é o maior dos portugueses. Quem é o maior português? E aí, então, é um reality show que tem o Camões. Fernando Pessoa, Dom Afonso Henriquez, Marquês do Pombal. Marquês do Pombal. Certo? E aí eles ficam ali vivendo uma casa. E o Marquês do Pombal tenta organizar, assim. Mas tem um personagem ali que é um maromba. Por favor. Ah, é que... Não, ah... Tem um personagem ali que é um... Não é o Cristiano Ronaldo? Não sei, assim, é... É tipo, é um maromba, é um jogador, é alguma coisa assim. Pois é, deve ser um... É, algum desses, assim. E ele é o que manda os escritores ali limpar a casa e fazer as coisas porque eles não fazem nada. Não, quem manda a mesa é o Marquês do Pombal que está organizando, assim. Ele faz com que... E aí ele manda o Fernando Pessoa lavar a louça, mas ele diz, opa, não sou o Fernando Pessoa, sou o Alberto Carreiro. Sou o Alberto Carreiro. Ah, pois, senhor Alberto Carreiro, queres fazer o favor de lavar a louça? Aí, eu não sou o Alberto Carreiro, sou o Álvaro de Campos. Aí, ah, sim, pois. Álvaro de Campos, podes, por favor, lavar a louça? Eu não sou o Álvaro de Campos, sou o Fernando Pessoa. E aí, é isso aí, essa é a piada. Aí chega o Afonso Henriquez, parem com isso e vamos todos deitar a porrada. Isso. E é isso aí, assim. Ele está sempre de armadura, o Afonso Henriquez. O Afonso Henriquez é o... O Afonso Henriquez. É o... Isso é bom. Então, assim, ó. Muito bom, Fernando. Só que o que eu posso dizer? Se o pessoal não acha graça, né? Porque não entende o que eles falam, assim, porque o sujeito não fala português no Brasil, né? O que é uma coisa que mais me entristece, mais me envergonha dos meus compatriotas é... Ai, que eu não entendo nada do que eles falam. Eu sei, mas não diz, porque isso é muito vergonhoso, ficar quieto. Só sorrir e dizer assim, ha, 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 que engraçado, é, muito bom. Não diz assim, ah, eu vi o gato fedorento, mas eu não entendi nada. Pô, guarda pra ti, certo? Não passa essa vergonha. Olha, aquilo era pra ser português. Certo. É pra ser português. Aquilo é português, certo? Agora, assim, eles conheceu... Eles conheceram... Isso é português. Eles conheceram quem? Eles conheceram eles. Na faculdade, eles. Eles conheceram eles. Eles conheceram eles. É. Eles aposentaram. No mesmo ano. O quê? Aposentaram o quê? Aposentaram quando eu formei. É, porque ele formou e começou a trabalhar, daí ele aposentou. Hã? Agora o Lula elegeu... Quem? O quê? O Lula elegeu quem? O Lula elegeu a Dilma e tal, 2010. Certo. Isso já foi, né? Exato. E tal, né? Mas agora o Lula elegeu... Quem o Lula elegeu... Vamos ser mais didáticos. Vamos ser mais didáticos. Vamos consultar um gramático. Agora esse é o tema em política. Vamos consultar um gramático. Não, pelo amor de Deus. O gramático Mário Lucas Carboneira. O que que é? Quem o Lula elegeu? No ano de 2022. Ele se elegeu. Ah! Ele se elegeu. Ele elegeu... Como ele se elegeu, eu não sei, mas ele... Elegeu-se. 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 É, ele foi eleito, né? No caso. Foi eleito. Foi eleito. Pelo povo e tal. Pelo povo. Pelo povo. Uma elipse também. Pelo povo. Agora, não dá pra fazer elipse do pronome quando tu não tem objeto, assim, certo? Pelo povo. Ah, eu posso dizer. Ele formou, porque é uma elipse. Não, não é elipse. É burrice. Certo? É burripse. É... É burripse. É uma figura de linguagem. É burripse. Burri... Burripsum. Que é o próprio burro. É. É ignorantopeia. Certo? A piada é difícil aqui, ó. Certo? Então, assim, não... Mas, enfim, né? Se tu não entendes as piadas do gato fedorento, por exemplo, o que diz o gajo Dalfama, fica pra ti. Não revela que tu não entendes, porque é muito feio, certo? Não entender a tua própria língua. Só porque o sujeito pronuncia um pouquinho diferente e tem um vocabulário... Pelo contexto, tu aprendes, certo? Ah, ele disse malta. Eu não sei o que é malta. É... E daí, pelo contexto, o sujeito chega assim... Olá, malta! E aí, pô, é pessoal, gente, galera, certo? Malta. Dá pra entender, pô. Não, não... Guarda pra ti, ó, assim, ó. Né? Alguém te mostra o vídeo do gato fedorento... Não, e tem algo... Ah, demais, né? É. E fica assim, mas não revela. Tem algo interessante aqui nesse... Ou do Bruno Aleixo. Sim, do Bruno Aleixo. Ou da velhota que desafina no Salmo. A velhota, é. Tá muito alto. Tá muito alto. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna... Isso tá muito alto. Eu vou fazer-lhe sinal. Fazer-lhe sinal. Red sétima. Red sétima. E este organista, ó, nem curso de música tem. Não, isso tem uma coisa interessante que o pessoal pensa que ouve bem no... Assim, olha, eu vou falar a real. Nós temos vários alunos que pedem uma dica, assim. Ah, professor, eu tenho uma dificuldade de escrever bem, de ter um... Né? De formar um estilo e tudo mais. Bom, eu acredito que isso seja a falta de ouvir um bom português. E não entende também o português de Portugal, porque também não houve sequer um bom português no português brasileiro. Porque não tem um bom estilo e aí vira um círculo vicioso. Um círculo vicioso. O máximo dos casos, quando o sujeito... Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Quando ele consegue escrever em português um mínimo de correção, porque ele escreve um texto de tipo telepronter do William Bonner, que é o melhor registro que ele já teve acesso. É a crônica do Pedro Bial, já que estamos falando. A crônica do Pedro Bial. De Big Brother. Realmente, o cara... O melhor acesso... Desculpa, né? O melhor... O melhor registro da língua que ele ouviu... Use filtro solar. Use filtro solar. A pessoa culta mesmo hoje no Brasil, ela conhece o texto do Pedro Bial sobre filtro solar. Desde que não atribua a Fernando Pessoa, tá bom? Isso, isso. Porque se atribui, né? E uma outra coisa que também eu já disse várias vezes aqui, como foi bom a época... Como foi boa a época das dublagens... Ah, mas não foi boa. Mas não foi. Não, olha só. Claro que não foi. A dublagem do Brasil é engraçado. Como foi boa a época... Tiras, tiras. Uma dupla de dois tiras. Só um pouquinho. Como foi boa a época das dublagens com o português correto, ainda que esquisito, dos tiras e tudo mais. Porque agora já é elegeu, já é elegeu, formou, já é sem o reflexivo, sem nada, entendeu? Então agora o pessoal tá aos poucos tornando a linguagem ali, dependendo do contexto do filme, cada vez mais idiota. Assim, realmente... Tá, mas isso é porque assiste Big Brother. Agora, olha só. Não era pra falar, assim, que o Big Brother e as notícias... É ruim? E as notícias... Não, eu não vou dizer isso. Não, não, não. Aí eu não assisto, porque eu acho que não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Deixa o Big Brother, cara. O pior do que assistir Big Brother é dizer que não assiste e ficar falando no lixo de morar. Um abraço pro poeta Adriles. Era a ideia... Era a ideia dizer que assistir ao Big Brother é... A ponte entre o Big Brother e a política é o frota. É a mesma coisa que assistir a política. Pra frente, só pra trás. Exato, exatamente. Tu falou no microfone aí, né? Aí que tá. Não tinha um negócio assim de assistir ao Big Brother era a mesma coisa que ficar surfando notícia de política e não sei o quê. Ah, sim. Não, mas é a mesma coisa. Assistir o Big Brother, assistir esse podcast aqui. Mas os caras vão ali e, tipo, vêem notícia de política e acham que estão se educando. Sim, claro. Informação. É, informação. Nesse podcast aqui também. Informação. Ah, mas aqui... Tem um fundo disso, né? Só que a diferença é que nós estamos falando aqui de Camões e tal. Daqui a pouco o cara ouve esse podcast e fica lendo Compra o Box. Aí continua lendo as obras de Camões e nunca mais volta a ver podcasts. Agora com o Big Brother isso não vai acontecer. É o motivo, é o motivo, é o motivo. Não, mas eu acho que tem que assistir o Big Brother aí e tal. Eu sou a favor. É... Essa é a técnica retórica. É a técnica retórica. Não, eu sou a favor. O cara vai... Ah, eu vou ver o Big Brother ou vou ver notícias sobre o pessoal acampado no quartel? E... Ah, é a mesma coisa, cara. É pra fazer fofoca. É pra fazer fofoca e tal e não sei o quê. Tu viu o que os caras fizeram? Qual é a diferença das 72 horas pra prova do líder de 48 horas, 72 horas? É a mesma coisa, cara. Certo? É. O que tu tá esperando, né? Agora... Mas é isso aí. Qual é a diferença nenhuma? O Big Brother, o cara não vai ser preso, né? Exatamente. É, o Big Brother... Não, pode ser. O Big Brother, o cara já está preso. Já foi. O cara tá preso. Certo. Mas já saiu gente preso lá. É, já sai gente preso. Tá ficando cada vez mais parecido. Olha aí. É isso que eu digo, ó. Só confirma a minha tese. É a mesma coisa. Então, assim, o cara já vê notícia de política. Já vê comentários políticos, conservadores e tal. E por que ele não pode ver o Big Brother? É, né? É isso aí. O cara já vê aqui o podcast do Instituto Hugo de São Vítor. Os mil que assistem, né? Porra? Ó, aí, ó. Tá na mesma coisa, tá? Então, eu sou a favor. Assistam aí o Big Brother. Liguem, né? Liguem ali. Liguem pra votar. Votem no site do UOL. Votem no site. Telefonem ali e tal pra... Pro sujeito sair e coisa assim, né? Votem torpeda. Compre o pay-per-view. Certo? Tem pay-per-view ainda de alguma coisa? Tem, tem. 24 horas na casa. Olha aí, ó. Não, mas de futebol tem também essas coisas assim? Tem, tem. Olha aí. Tem, tem, tem. Né? E é isso aí. Assine a Sky. É, se for agora... Sky patrocina a gente. Certo? Se for pra fazer fofoca de alguma coisa, tá? Se for pra fazer fofoca de alguma coisa... Mas o que é fofoca? Quid est fofoca. Ah, isso aí. Daí agora a gente pode entrar em uma coisa séria? Isso, pode. Eu sou a favor da fofoca. Era o... Certo. Era o intuito. Fofoca salva vizinhas. Era o intuito. Não, salva a sanidade mental da pessoa. Hoje em dia, olha, todo mundo segue muito psiquiatra, muito psicólogo, coaches e tal, né? As pessoas gostam muito de saúde mental hoje em dia. Uma das coisas que mais chama atenção, que mais as pessoas se interessam é saúde mental, né? É uma preocupação constante de todo mundo, assim. Eu tenho a impressão que o sujeito que vem estudar latinha, ele veio porque algum psiquiatra mandou. Porque as pessoas só falam o que os psiquiatras mandam, né? Só fazem o que os psiquiatras mandam. Então, assim, eu sou a favor da fofoca. Psicólogo. É, psicólogo. Tem mais psicólogo que psiquiatra. É, há muitos anos de formação. Psicoterapeuta. É, é. Psicoterapeutas. Isso. Terapeutas. Terapeutas. É, o pessoal faz isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que ela está precisando é fazer fofoca. Existe uma necessidade do homem, certo? Aqueles quatro estúdia, quem não assistiu ao podcast sobre os quatro estúdia, que assista. Mas aquilo não são coisas puramente culturais, inventadas do nada. Na verdade, nada da cultura, ela parte de algo que não seja a necessidade humana, certo? Então, o sujeito precisa daquilo ali. Artes sermotinales, artes teorice, artes mecánice e artes práctice, certo? Ele precisa dessas coisas. Enquanto artes sermotinales, a pessoa precisa trabalhar a linguagem. Ela precisa contar histórias. Ela precisa falar. Ela precisa criar narrativas e ouvir narrativas, certo? Não é assim, ah, isso aí é coisa para literato, é para gente que gosta de literatura ler. Não, isso aí é a elevação disso tudo. Tu vai ler literatura universal, clássicos e tudo isso, por teres essa necessidade. Ah, mas se o sujeito é analfabeto, ele é diferente? Não, todos são assim. Todas as pessoas precisam de educação clássica, certo? Com esses quatro estúdia do Hudson Vitor, certo? Com os quatro Lúmina do São Boaventura, tá? Por quê? Porque senão ela enlouquece. E aí ela precisa de alguma coisa. O problema é que ela não fala. Aí o que ela acha? Onde é que eu vou falar? Vou falar com o terapeuta, certo? Só que esse é o problema, com o terapeuta não há uma conversa, não há uma conversa com a correspondência, com alguém sincero. O terapeuta é antiético se ele mentir para ti, certo? E eu disse, pô, aí não adianta, eu quero ouvir histórias mentirosas, fabulosas, certo? Versos fabulosos, versos deleitáveis. E isso, e a fofoca não pode ser a verdade. A fofoca tem que ser exagerada, tem que aumentar a história, tem que criar... Claro que daí tu entras em outro campo, que é o das artes prácticas, da moral e essas coisas todas que vão te frear isso aí, né? Tu não vai caluniar as pessoas e essa coisa toda, né? Mas a fofoca, ela... História de pescador. Boteco. Por que o homem precisa ir no boteco? Porque ele precisa contar a história, mentir para os outros que isso, que eu fiz isso, que eu fiz, que não sei o quê, que eu pesquei, que eu cacei, que eu matei, que eu briguei na rua. Por falar em... Que a polícia chegou ali, eu saí atirando e não sei o quê. Saí atira. Cara, mas isso é totalmente necessário. Se não fosse assim, não faria sentido a pessoa... Não, por falar... Precisa de espada, não enlouquecer. Por falar em psicoterapeutas, eu lembro muito do nosso amigo Jordan P. Ele fala muito sobre esse... Se é teu amigo, é problema teu. Olha aí, ó, viu? Ele fala muito sobre essa coisa de nós termos certos momentos de alegria, de serotonina, de liberação de serotonina, justamente porque tu vais ter esses momentos quando, de algum modo, tu contas as tuas vitórias. Sim. Ou seja, no momento em que tu tens as tuas vitórias, ou que tu nem tens uma vitória, mas tu comunica lá uma vitória e é reconhecida como algo de vitória no meio entre o assunto da tua trupe ou sei lá o quê, aí tu tens um momento ali de estrela, um momento de destaque. E tu não podes também ter os teus... Colocar o nível da tua exigência de si mesmo e dos outros ali naquele momento. É justamente por isso que a fofoca tem esse grau de sanidade. Mas a fofoca é necessária. Mas por isso que eu estou dizendo aqui, se o sujeito vê o Big Brother, para ele ter assunto para comentar com os outros e fazer crítica moral, certo? Crítica comportamental, antropológica, essas coisas assim para eles terem, tem que fazer isso aí, certo? Não tem... Era melhor quando era novela, certo? Novela era muito melhor do que Big Brother. Agora esse... Mas é totalmente necessário. Agora vamos falar sobre esse negócio de política, tá? Quando o pessoal fofoca sobre política ou vai falar algo sobre política, sobre sua visão política e tudo mais, eu noto que parece que tem... Ao invés de se tornar um momento passageiro, um momento ali de ter certas alegrias, o pessoal começa a levar a sério e torna-se então viciado nessa correspondência do amigo, do pessoal do bar, do pessoal da escola, do pessoal da universidade ali. Mas é que ali... Ouvindo assim, não, é verdade mesmo, eles estão acabando com tudo. É isso aí, que é a questão. É sempre ouvir essa... É que ali tem um caráter de escatologia mesmo, é até mais viciante, eu acho, até que o Big Brother, porque tem um caráter de escatologia, sempre vai acabar, alguma coisa vai acabar e vai começar o reino do caos. A crise de 2015, certo? Como era a tua vida antes de 2015, durante 2015 e depois de 2015? É a mesma, certo? Mudou muito pouca coisa, muito pouca mesmo. E aí o cara vem, mas ali na época, meu Deus, e hoje em dia na história, o sujeito, o historiador já fala sobre a crise, as manifestações de 2013, como se tivesse sido algo realmente marcante e, meu Deus, e depois daquilo tudo mudou, né? Praticamente comparável à Primeira Guerra Mundial, né? Onde caíram as monarquias e tal, né? Não, é... Ele põe no mesmo nível, assim, as grandes mudanças da humanidade. Grandes mudanças, é... Com a invenção da roda, assim. É, e ali no Big Brother... E nem a invenção da roda, foi grande coisa, porque o cara que inventou a roda, quanto tempo depois aquilo se popularizou e eles começaram realmente a usar, né? Foi um troço... As coisas acontecem devagar, não é escatológico, assim, como tu tá dizendo, mas o pessoal trata como escatológico. Trata e... É o tempo todo, assim. E aí tem um vício do pessoal que é do Big Brother, que gosta de comentar a vida dos outros, que é o comentário moral, mas mais ou menos tem um gostinho de escatologia no fundo, assim, de, ah, o cara vai se foder na vida e não sei o quê, e nunca mais vai se recuperar, e aí, sei lá o quê, vai ter 30 filhos e com 20 amantes e não sei o quê. Tem um... Né, mas é mais individual. Agora, o pessoal da direita gosta da escatologia do grupo, assim, ali e tal. É, vai todo mundo se ferrar, agora vai virar Venezuela, vai virar não sei o quê, não sei o quê. Né? Enfim, como é que vai virar a Venezuela, o Brasil? O cara vai te contestar dizendo que... Mas vai virar mesmo. Vai virar mesmo, só que aí ele começa a procurar profecias, ele começa a procurar lendas e mitos que corroboram aquilo ali. É, vai ser que nem não sei o quê. Nesse virar a Venezuela, a gente vai ter o maior lago da América Latina, que fica na Venezuela. É. Maior o quê? Lago da América Latina. Não, não, daí é na Bolívia, o Titicaca. Não é na Venezuela? Não. É, mas virar a Bolívia é um passo para virar a Venezuela. A maior vazia de petróleo, aí sim, né? Aí sim, ó. Aí sim. Interessa, então. É, aí tá bom, né? Se tivesse isso aí da Venezuela. Não tem como buscar lá. Eu já dei a ideia, mas não... Quando eu vou dar uma ideia política, é para os caras, eles não aceitam, né? Que a minha ideia é Roraima do Norte. Esse aí é um... Eu acho que combina. Eu já tinha dado aqui no Rio Grande do Sul também, Rio Grande do Sul do Sul. É um bom nome para o Uruguai, mas fica nessas, assim, né? O pessoal não... Politicamente incorreto. Não, mas é... Tá, beleza. A gente tem outros... Já está o Soares no Grêmio. É um toque para dominar a Montevideo e anexar. Começou. Começou. Já tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Certo? Paraguai e Bolívia. Paraguai... Do Oeste. É o Mato Grosso do Sul do Oeste. E a Bolívia é o Mato Grosso do Oeste. E tá bom? Já. Guiana, francesa. Amapá do Norte. É um bom nome, né? Ó, é sonoro. Amapá do Norte. Pô, tá bom? E aí faz só uma moeda. No final das contas, e aí dá tudo certo. A Guiana e o Suriname é Pará do Norte. Grão Pará do Norte. O que foi isso? Um livro. Um livro. Um livro. Os livros falam. Os livros existiram depois dessa. Pois é. Então se a política é isso aí que... Mas aí que tá. Então no fim das contas, ao que parece, política, Big Brother e leitura dos clássicos, tudo isso pode ir da fofoca a algo sério. Tá, mas não, senhora, olha só. A literatura é uma fofoca. Eu pergunto... É uma baita fofoca. Eu pergunto pro Magister que defendeu a ideia de que tem que ter fofoca e tem que aumentar as histórias e mentir. É. Mas não é melhor passar... O ideal é passar pra literatura, né? Exatamente. A literatura... Tipo fake news. Tu pega só a arte ser motinada. Fake news. Fake news e tal, né? Inclusive, né? Segundo a etimologia de um dicionário de grego aí que a gente ganhou, um abraço pro Rodrigo Penhalossa, que nos doou um dicionário de grego. Clístenes. É o poder da fake news, o significado. Olha. É o poder da democracia. Cleios. É, estenos. Exato. Estenos. Né? O poder, estenos, cleios, o rumor, né? Humor. Boato. E essa coisa assim. Repórter boato. Não, mas aí é que tá. É porque tu pegas as artes da linguagem e elas não têm nenhum freio por si só, né? Com a linguagem. Tu faz qualquer coisa. Tu consegue dizer assim um círculo quadrado com as palavras e tu não fazes isso. Por que que isso não pode ser dito? Não é por causa da linguagem. Isso é por causa das artes teorice, não das ser multináveis, certo? Porque a geometria não te deixa dizer isso, certo? E da moral, né? E daí da moral, porque... Não, da moral até não entra aí, porque isso é amoral, não é nem imoral, nem moral. É amoral, não tá interferindo em nada na... Não, mas se tu sabe que não tem como... Tu não sabe que aquilo é impossível e tu fala como se fosse possível, aí... Não, não... É, bom, pode ser, mas não é moral ainda, assim. Não é prático. Aí sim, agora tu vai caluniar um sujeito, tu pode dizer assim, fulano é ladrão, certo? Aí tá caluniando o sujeito. Bom, isso aí, por que tu não pode dizer? Não é por causa da geometria, não é por causa das artes teóricas, é por causa da moral. Não, claro, o embasamento de que um círculo não é quadrado ou um quadrado não é circular é teórico, né? Exatamente, assim como tu não pode dizer pro cara comer um alimento tóxico, venenoso, certo? Ah, por quê? Né? Bom, por causa da moral, ele vai se prejudicar, mas como é que tu sabe disso? Bom, tu sabe por causa das artes mecânicas, sabe da nutrição e do cuidado com o teu corpo e essas coisas todas aí que entram nas artes mecânicas. É, mas aí tu fala que pode ter oitenta e poucos gêneros ali e... Ah, tu falar isso aí, sim, daí... É imoral, assim, de um ponto de vista, mais ou menos, né? Do ponto de vista das artes teóricas é impossível, certo? Impossível. Então não é uma coisa, é só um círculo quadrado. Tá só juntando palavras, gramaticalmente tá certo, não é? É, logicamente, tá certo também, porque a lógica não define isso aí. Quem vai definir isso aí? Bom, vai ser a metafísica, a física, em sentido filosófico, né? Que vão decidir essas coisas e é por isso que tu não pode falar. Então não é só uma questão moral. Não, não é só moral. Né? Então tu base... Só que aí é o que eu digo, tu precisa de todas as artes. Agora tu não pode prescindir de uma delas com a... Porque tu corres o perigo de enlouquecer. E normalmente o sujeito, ele estuda muito filosofia, que é teórico. Ele pode estudar muito moral, que é prático. Religião, prático. Ele pode estudar muito artes mecânicas e ser um grande artista, esportista e qualquer coisa assim, certo? Então o cara, vamos lá, ele estava meio deprimido. Aí ele vai lá e faz academia e começa a estudar violino. Artes mecânicas, joia, tá? Começou a preencher a sua vida com artes mecânicas. Ele começa a estudar metafísica, artes teóricas ou matemática, biologia. Fechou, tá? Beleza, já tem dois. Aí ele começa a... Então ele faz artes teóricas, artes mecânicas. Aí ele começa a ir na igreja, a rezar e a receber os sacramentos. Beleza, fechou três. E ele não lê. Ele começa a servir e não encher o saco. E é mais ou menos isso, certo? Ah, tá. Mais ou menos isso. E aí faltou uma coisa. Faltou ele assistir o Big Brother, pelo menos. Tá? O que tá acontecendo? Porque se ele não... Tá ali o livro que caiu, ele é Man on Vibe. Homem e Mulher, uns baita livros nesses aí. Qual é o problema? Faltou a linguagem. Ele não faz fofoca, ele não convive com as pessoas e não conversa. Ele acha que é perda de tempo ficar batendo papo em boteco, ficar fazendo fofoca, falando da vida dos outros, essas coisas assim. Tem que servir e encher o saco. Então o que ele faz? É... Exatamente. Tem que encher um pouquinho de saco. Tem que encher um pouquinho de saco. Sirva e encher o saco. Ele precisa de linguagem. Só que se eu disser isso aí, que o sujeito tem que ler literatura e se reunir com os amigos para discutir literatura... É, é muito chato. Né? Pois é, mas é isso aí encher o saco, certo? Porque não tem... As pessoas acham que alguém que lê um livro e vai contar o livro porque ele é uma pessoa chata, certo? Uma pessoa que inventa coisas, fica falando e tal, e batendo papo, e não cala a boca e tal, e quer ouvir também. Ele precisa... Pessoa que não cala a boca, tu cura o sujeito não calando a boca também. Senão ele nunca vai perceber o quão impertinente ele é. Certo? Tem que falar. Tem que falar. Aí, qual é o mais elevado disso? Bom, é se dedicar às letras, certo? Se dedicar à leitura de literatura mesmo. Não é... Ah, mas eu leio muito a filosofia, leio não sei o quê. Não, é literatura mesmo. Coisa inventada. Mentirosa. Fabulosa. Certo? Tipo Harry Potter. São como as sonhadas fabulosas. As coisas sonhadas e fabulosas. Então, tu tens que fazer. Tu precisas daquilo. Se tu não tiveres isso, tu fica com uma mesa de três pernas. E quando o peso cair sobre o lado da mesa que não tem perna, a mesa toda cai. É verdade. Certo? É verdade. Então, ó, eu, por exemplo, tinha uma prateleira. Teoria... Em primeira mão, em primeira mão, com o Hugo de São Vitor, uma teoria... São Boa Aventura. Quase uma teoria... Posso chamar de uma teoria antropológica, pelo menos... Isso. Quanto à saúde da psique... Sim. Teoria completa. É, teoria completa. Hermética, né, pô? Não é quem quer outra coisa. Certo? Tá tudo ali. Tá tudo ali. Não tem... Tu não precisa de nenhuma luz do que essas quatro. São essas quatro. Todas as outras são luzes... São reflexos dessas próprias luzes. Certo? Dessas quatro luzes. A luz das artes mecânicas. A luz das artes teóricas. A luz das artes práticas. E a luz das artes lógicas. Ou ser motinalas. Então, tá tudo aí. Então, assim, ó. Tem que ver Big Brother. Sou a favor. Tem que ir no boteco. Ah, mas é perda de tempo, porque eu preciso de produtividade, não sei o quê. Claro, aí o que que tu vai fazer? Tu vai pagar um terapeuta. Eu não tô... Ó, conselho de medicina. Por favor. Se o sujeito tem que tomar antidepressivo, porque senão ele se mata. Óbvio. Vai lá e enche o cara de antidepressivo. Tá tudo bem. Tem que fazer isso aí. Certo? Sou totalmente a favor. Se o sujeito precisa ir no psicólogo também. Se precisa ficar falando muito tempo no psicólogo. Porque ele faz 20 anos que ele não conversa com ninguém. E que ele não tem nenhum amigo, nem na própria família. É, exato. É comum que o sujeito não tenha amigos na própria família. Não tenha nem no círculo de trabalho dele. Ele tem que pagar alguém. Ele tem que pagar alguém. Beleza. O sujeito é profissional disso. Só que assim, ó. Tu precisa ouvir também. Não precisa só falar. Certo? Tu precisa ouvir histórias, invenções, sonhadas fabulosas, com deuses, que servem para contar versos, para compor versos fabulosos. Tu precisa dessas coisas. Senão tu não, tu fica com a mesa só com três pés. E tu não, tu não te resolves assim. Então, por favor, assista um Big Brother. Quer ver notícias? Sim, mas, bom, vai no boteco e conversa com os caras. Briga, discute, não sei o quê. Conversa com o taxista. Conversa com o taxista. Ah, é. O cara vai, ele entra no Uber e ele reclama que o Uber puxa papo com ele. Cara, tem que puxar papo com o Uber. Tem que ficar ali falando do Uber. Por que o cara fala sobre o tempo e não sei o quê, essas coisas assim? Necessidade, cara. Certo? A mesa cai. Vai botar... A hora que o peso for posto ali naquela... Naquele quarto da mesa que estaria todo o apoiado ali. Agora, isso tem uma verdade nisso. Tem uma verdade nisso, né? As esposas aí... O retangulante também, sim. Pelo menos eu da... As esposas aí é que sabem, né? O quanto os homens sofrem e não falam... Eu o quê? Não, é sério. Por quê? Tá parecendo esse plano de quem a gente tá falando. Não, eu tô gostando do papo. Tô gostando do papo. É que eu vou falar um negócio óbvio que daí vai ficar chato. Que é tipo... Olha só, o Magister, ele tá exagerando, tá? Não é por tu ficar contando os teus casos e mentindo que tu pegou não sei qual mulher e não pegou o pescoço... Eu sei qual peixe que não... Pois é, é isso que eu tô falando, né? Eu acho que tem que ser no nível... O nível, assim, pra mim, é o do Mike Baguncinha, certo? Mike Baguncinha. Esse é o nível aceitável, assim, pode ser mais que o Mike Baguncinha, né? Que o cara tá ali trabalhando de carregador de caixa no supermercado, pergunta assim... Ah, mas quer dizer... Não, eu tô aqui agora, mas na verdade sou policial. Ah, é? Mas de qual polícia? SWAT, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Tá, mas por que que tu tá aqui? Porque eu fiz uma baguncinha e mandei quase 1.500 homens pro caixão, lá dentro da Califórnia. Depois eu dei 45 tiros no peito do meu parceiro. AK-47, pente alongado, peguei as duas, meti 45 tiros, depois eu quase meti a mão no coronel lá. Cheguei irritado na delegacia e... E ó, olha a maluquice. E olha a maluquice. Foi esse coronel que me promoveu. Que me promoveu. Agora eu tô indo... Tem que fazer a prova na Embaixada dos Estados Unidos. Ali, na Embaixada... Na região metropolitana de Betim, Minas Gerais. Esse é o nível, certo? Ai, meu Deus. Esse é o nível de história que o sujeito olhou. Ó, o Mike Baguncinha, ele tá certo. Ele tá feliz. Certo. Ele é feliz. Ele é feliz. Daí, depois que os caras, né, pararam de levar a sério ali aqueles negócios, que daí estragaram a vida dele, né? Porque ele... Pô, o cara tá ali carregando o caixa. Tá pagando as contas, tá fazendo os negócios, certo? Tá tudo certo na vida dele. Ele vai contar as histórias. Só que aí, ele acabou ficando famoso. E aí, ele começou a perder a graça aquilo de contar as histórias. Enquanto ele contava histórias pra um, pra outro e tal, os caras sumiam, né? Nunca mais vinham. Tudo bem. Aí, o cara fica famoso e estragaram. Enfeiaram. O Mike Baguncinha. Isso aí é... Mas tem que contar a história. Eu acho que é nesse nível. Mas isso aí, até mesmo esse sucesso que estraga o personagem, faz parte da jornada do herói. Faz isso. Aí, 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 aí. Ai, Carvãozinha. Eu preciso fazer um... Pra mim, assim, é hermético o negócio? Na dúvida, estudem o São Boaventura. Mas, assim, pra... Tá tudo lá. Mike Baguncinha. É tal. É tal. E vejam aí o Big Brothers. É... Ou não reclamem. Ah, eu tô deprimido. então é isso aí pois é pessoal, então vendo ou não o Big Brother e contando ou não as melhores ou as piores histórias conversem com seus amigos, conversem com vossos amigos e motoristas motoristas de Uber eu não converso, porque eu sou realmente o oposto de ser tudo que o... na verdade o magistro está falando em parte pra mim não, mas é que pra ti isso é natural tu não vai, se o motorista de Uber eu tenho certeza que se o motorista de Uber eu não vou reagir o que, cara? tu é um dos caras que mais tem leitura tu leu até Edgar Allan Poe os negócios chatos não, mas todo mundo lê isso aí é, mas é que tu é o que distorce no caso porque não leu Edgar Allan Poe eu gosto de história de barco, de navegador assim, de cara se perde mas Mário, isso aí tu não precisa falar eu realmente estou dizendo tu não precisa falar com não, eu não falo o que tu lê de Edgar Allan Poe quer dizer, eu falo, mas só se provocar eu não... Gostoyevsky Nietzsche aquelas histórias do Nietzsche que é coisa é tipo o Mike Baguncini assim o Nietzsche é o nível de exagero dele assim é o troço SWAT Los Angeles Estados Unidos porque eu sou um destino tá, então claro que não é pra... claro que não é pra ti porque justamente tu pegou a literatura agora o cara não quer a literatura né e aí ele fica consumindo linguagem através de notícias do Big Brother não sei o que de política e coisa assim só que ele não expressa ele não escreve como tu escreve certo e ele não fala com ninguém então quando o cara é como tu que lê e escreve tá tudo bem tá ali o pé da mesa agora quando o cara não quer ler e escrever porque sei lá ele acha que qualquer outra coisa que ele não é intelectual ou coisa assim ele vai precisar fazer fofoca ele vai precisar inventar história e todas essas coisas vai no boteco no boteco ninguém vai estar ali ô tu disse aquele dia né que não sei o que mas eu fui ver e não era ninguém se importa não existe fake new certo fake new então é isso aí o que eu tô dizendo que é uma necessidade humana e que o sujeito tem que dar um jeito de supri-la não tem não tem outra forma não suprir é o caminho pra pra perdição é é do do indivíduo assim ele vai precisar de ajuda enfim política big brother e leitura dos clássicos eu acho que tudo isso se resume a em parte a boas fofocas boas histórias é mais ou menos isso né boas histórias e boas risadas e boas risadas com a Jaqueline pessoal pra quem não entendeu aí tem o tem a referência do Hermes e Renato dos dos sucessos do youtube também né qual é o é o Mike Baguncinha o eu descobri agora né por causa do Maikinho Vietnã que é um do Hermes e Renato Gato Fedorento Gato Fedorento Gajo Dalfama um dos maiores personagens algumas pessoas vão perguntar vão perguntar depois Albertino o maior de sua aldeia por favor por favor deixem aqui os títulos e os autores desse tal de Gato Fedorento que vocês mencionam e tal e tá aí Gato Fedorento nós podíamos fazer uma coisa que é não dublar o Gato Fedorento já que as pessoas não conseguem entender a própria língua mas refazermos as sketches em brasileiro né mas daí ela ia perder a graça ia perder a graça porque o Albertino ele tem que ser o maior da sua aldeia e não da sua cidade né porque no Brasil se chama tudo de cidade inclusive as aldeias né e aí não tem graça assim tem que ser o sujeito da aldeia e o seu Albertino é o maior da sua aldeia e aí Mário tem alguma coisa a concluir de tudo que a gente conversou não é isso aí mesmo então tá bom 53 minutos eita olha aí pô tem até um cronômetro agora não tô cronometrando aqui pra qual é que é qual é que é a última coisa aí no teu papelzinho do Faustão é cara eu tenho que ter um as oito e sete bicho Reinaldo Jaqueline as oito e sete agora seria o momento de enfim quem tem as últimas coisas pra dizer aí sobre o assunto as considerações finais sobre política Big Brother e leitura dos clássicos eu vou fazer um merchan aqui tá novamente é putz mas já fechou a formação já fechou a formação né o que que tu vai fazer merchan do que eu ia fazer um merchan de novo da da formação eu ia dizer assim olha lá merchan merchan trade marchant aquele desodorante de álcool dos anos 90 ali pede o marchão é mas faz mas faz vai que abre outra turma aí não tudo começa pelo Camões né tem que comprar o Camões tem que comprar aí as coisas do Instituto Hugo de São Vitor porque assim ó eu sinceramente eu tô cansado certo tô cansado desse negócio aí de internet então ó comprem aí os negócios e tal gastem dinheiro vamos estudar sinceramente e uma coisa o Eduardo disse há tempos atrás eu acho importante ser dito agora de novo tá ligado meu microfone tá tá ligado é olha sinceramente e nordeste a parte o pessoal não entendeu nordeste a parte é um amigo do meu vô nordestino também eu achava que era uma piada do Chico Anísio né mas é depois meu pai ou não minha mãe mesmo foi me dizer que era um amigo do meu vô que dizia muito isso aí nordeste a parte né é modéstia a parte não tem ninguém fazendo o que a gente tá fazendo aqui certo poderíamos fazer poderia ter gente melhor existem pessoas melhores do que nós eu acho inclusive no Brasil pra fazer exatamente o que a gente faz mas elas estão preocupadas com outras coisas e eu não entendo o porquê então assim ó não tem ninguém melhor fazendo isso certo dando aula de literatura de línguas de educação e todas essas coisas então por favor vocês tem que investir aqui no nosso trabalho não tem outra coisa certo a gente só faz isso a gente não está preocupado com o Big Brother não estamos preocupados com a política do dia não estamos preocupados com nada disso nós estamos preocupados com educação só e só e 100% do tempo e não tem mais ninguém fazendo isso o pessoal está preocupado com entretenimento com vender qual é a trade qual é não sei o que e essas coisas aí certo e depois a gente acaba certo via zentivele nós somos a onda nós acabamos aí lançando o negócio que custa muito é caro porque tem muito conteúdo dá um trabalho gigantesco para ser produzido editado estudado e essas coisas todas o sujeito vem aí lança um cursinho de 50 pila né com 3, 4 aulinhas e não sei o que e acaba vendendo aí o negócio o sujeito acha que eu disse compra o do cara certo compra porque é barato não tem problema nenhum mas assim se as nossas formações se os nossos cursos são caros é porque realmente eles valem e nós precisamos desse dinheiro para manter todo o trabalho olha para ser bem sincero para ser bem sincero nossos os nossos produtos aqui quase custam muito mais caro do que realmente custam para nós é muito mais caro é como a gente nós brincamos aqui o almoço para pagar jantos é nós brincamos aqui que nós pagamos para trabalhar brincamos não nós pagamos não é que a brincadeira é assim eu pago para trabalhar então é mais ou menos isso aqui o pessoal não vê mas então é um negócio que tem que ser dito aí assim vocês tem que botar dinheiro aqui e tal porque a gente a gente está aí há um tempão já certo é com essas coisas e nós estamos preocupados sim com cultura e educação aí por que que por que que tem que dar dinheiro aqui bom porque a gente tem uma estrutura aqui que por exemplo faz com que tenha ensaio de ópera certo com que um grupo uma trupe de cantores possa ter onde ensaiar e fazer ópera ah mas eu não vou ver a ópera e para que que eu vou ver incentivar não sei o que então bom cara sabe não entendeu nada ainda certo tem ensaio do coro tal não sei o que tem são coisas que nós acabamos fazendo né que não aparecem e não tem por que aparecer mesmo não é não é nada que ah tem que ser vendido tem que ser não sei o que não tem que vender certo as pessoas vão ver a ópera são as pessoas aqui da cidade mesmo e nós precisamos desse dinheiro então assim ó comprem as coisas por favor é só isso que eu tenho pra dizer não tem uma frase de efeito não tem o um marketezinho da trade da última trade aí do não sei o que do que está sendo falado não temos twitter e e coisas do tipo certo por enquanto por enquanto então eu estou eu estou a projetos realmente né é e vamos continuar trabalhando aí se comprarem 50 mil livros a gente cria um tiktok pro magister então tá 50 mil livros e a gente vai fazer um tiktok é sou a favor do tiktok ai as telas não sei o que ai serotonina e não sei o que e tal então vamos lá passa o dia inteiro na tela é assistam telas tudo bem enfim é isso é isso aí pessoal muito obrigado então muito obrigado a todos essa foi a conversa de hoje eu acho que estamos aí eu principalmente estou tentando pegar a embocadura ainda de novo eu estou com sono o podcast é que nós elevamos muito nossos níveis de serotonina durante o podcast também e eu estou tomando bastante café é eu não tomei cerveja eu tomei só café eu sou direitinho estou brincando sou direitista e pessoal muito obrigado a todos que permaneceram até aqui lavando louça ou fazendo qualquer outra coisa dirigindo dirigindo acho que é uma coisa legal também para ouvir enquanto se está dirigindo não tem problema porque as pessoas querem rezar enquanto se estão dirigindo isso pode dar problema mas não a formação a formação perguntaram a formação a gente tem que pegar o livro e ler o livro não a formação dica para a formação quem comprou a formação a formação é o seguinte quando vocês acessarem o conteúdo da formação as aulas vocês tem os livros em mãos ai qual é o livro porra cara nós dizemos na aula tu vês o livro ali na aula e tal tu vês a edição a gente fala da tradução fala do tradutor e coisa assim porque que tem essa dúvida qual é a tradução que nós damos porque ele não viu a aula ainda tá bom mas então por que ficar o livro então assim toma o livro toma o livro em mãos e tem um uma folha para anotações mesmo anota a mão porque enfim abrir notas e escrever digitar essas coisas tudo bem que os arquivos ficam lá no no computador salvos numa pasta certinha e tudo mas assim não adianta não adianta o bom mesmo é poder rabiscar tu não vai ler e desenhar algumas coisas eu acho que tu precisa desse movimento ali exatamente é algo quase mimético ali essa essa questão de acho que não é mimético a palavra mas é é mnemônico desculpa é mnemônico desculpa mimético é de imitação é mnemônico tá perdão e enfim tenham tenham sempre essa seriedade ao consumir esse tipo de de aula entender que não importa quanto tempo vocês vão levar pra fazer essas coisas olha vocês podem levar aí sei lá seis meses um ano tudo bem que é recomendável ou vocês podem terminar uma formação dessas em um ano mas tem acesso como é que é como nós chamamos o acesso sem inspiração sem inspiração Eduardo mas só pro pessoal entender do que que se trata a coisa porque o pessoal tem um curso aqui de clássico na internet não sei o que só só um 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 elemento do nosso curso que é a Ilíada vai levar um ano pra ser gravado ser gravado por quatro professores diferentes os vinte e quatro cantos da Ilíada que estão sendo lidos relidos meditados haverá uma exposição do professor pra os outros professores que vão ficar conversando durante o ano sobre esses assuntos e a cada mês dois cantos serão gravados serão estudados meditados reestudados remeditados regravados gravados no caso que é a primeira vez isso vai levar um ano isso vai dar sei lá quantas horas vai dar isso aí e aí depois que isso aí vai ser colocado aos poucos no curso mas isso aí isso é só um dos clássicos fora tudo o resto que tá gravado o que normalmente tu encontra isso aí na internet o sujeito vai ali vai dar um curso ele vai produzir aquilo durante um mês e vai esquecer e vai partir pro próximo curso e é isso essa é a diferença a gente vai ficar um ano nisso um ano é um trabalho de um ano de meditação e estudo mas aí as pessoas ficam com medo disso aí é que elas acham que o curso que é curto é que a educação é isso o pessoal acha que o curso porque é curto é fácil e a pessoa vai aprender não vai aprender nada e porque é longo é difícil e não vai aprender o que tem a dizer sobre isso eu não tenho a dizer nada é difícil é só lamentável é só tudo muito lamentável é difícil eu tenho mais uma coisa ainda pra indicar pra vocês aproveitando o assunto os professores estão aqui todos os dias e já foi show esses assuntos não é uma coisa que o cara vai ali três, duas, três semanas pensa e grava conversando sobre isso sempre não é não tem nada que se aproxime não porque tem que conversar sobre isso mas porque cada um tem algo a falar sobre isso agora isso é interessante o pessoal se queixa muito eu acho que é uma queixa bem sincera até o que tu acha e tu também não eu só tô é assim há uma queixa às vezes o sujeito tem que guardar pra si não mas tem uma queixa que é o seguinte o pessoal não tem muito com quem conversar sobre esses temas vai no boteco Uber Uber não mas outro dia eu tava falando com o Uber o cara chegou assim do nada eu tava vendo um vídeo ali as tribos de Israel do nada isso acontece muito tu conhece a bíblia e eu sim sim conheço e tal pô legal aí tu tava vendo o vídeo que vídeo era de quem ah nem me lembro do cara mas é que mas assim tem 12 tribos de Israel depois tem 12 apóstolos né esse cara muito bom assim meu Deus foi a melhor coisa que ele podia ter feito pra ele na vida era ter assistido há um vídeo sobre as tribos de Israel chegado a essa conclusão que não tava não era a conclusão dele ali é que ele se impactou com o número 12 das tribos de Israel e dos 12 apóstolos eu digo tu te lembra do apocalipse ele aham então quantos tinha lá nos tronos ah é 12 também é 12 e tal ficou muito louco e tal e foi assim os trajetos aqui que eu faço é 5 minutos Uber e tal muito esoterismo começou assim eu ia sugerir a quem não tem realmente com quem conversar e até eu acho que a depender da pessoa com quem tu queiras conversar ela não vai querer ouvir nada disso então tu podes escrever né então depois de ouvir 3, 4 horas dos clássicos anotar pesquisar ali tentar entender aquilo que não ficou bem entendido olha vai lá dá um tempo pensa sobre aquilo caminha vai caminhar pela rua pensando sobre aquilo depois escreve algo tem uma agenda ali pra escrever algumas notas sobre o assunto chat cara eu nunca entendi isso porque qual é a grande dificuldade nunca topou com um cara que gostasse de um livro de literatura na vida assim não tem cara que nunca topou mas eu não acredito eu não acredito o cara não tá não tá observando direito depende do lugar onde mora se nós pegarmos aí o exemplo do Desidério não é um pouco difícil para o Desidério claro eu sei que é difícil eu sei que existe essa dificuldade mas o que eu tô dizendo assim é que não precisa necessariamente ser sobre esses livros e coisas eu sei claro eu já tive 20 anos de idade certo eu sei que quando tu vai ali né eu me lembro de ter 20 anos de idade 19 na verdade exatamente 19 eu tinha e aí eu assisti assisti não eu tava ensaiando a La Traviata e aí eu li o libreto todo e fiquei muito impressionado com aquilo e aí eu começava a interpretar todas as coisas na chave de leitura ali da La Traviata certo e eu tentava conversar com as pessoas sobre isso assim quando elas vinham com algum assunto e elas não e elas viravam a cara né é assim mesmo virava a cara porque é o que acontece então assim beleza não fala sobre a La Traviata né não faça isso mas só conversa inventa história né aproveita essa tua leitura essa tua pra criar as tuas próprias histórias aí é e depois dá mas isso vai acontecer o mesmo não não só tô inventando é só brincadeira cara certo é é isso aí é eu nunca tive essa dificuldade então eu não entendo mas assim tem internet tem tem vários lugares que ele pode conversar pelo menos não é a mesma coisa não é a mesma coisa mas é é alguma coisa olha eu acho que é muito bom escrever sabe escrever ou anotar não é evidente mas isso às vezes é penoso é penoso o problema pensar sobre aquilo que viu sabe eu acho que isso é uma coisa que acontece normalmente depois de filmes até porque o impacto de um filme é um pouco pesado às vezes dependendo da história melhor ver Big Brother que ver filme é eu fico burro vendo filme o pessoal não gosta de ver filme e olha que eu vejo muito filme mas é uma experiência que todo mundo já teve ver um filme e ficar pensando sobre aquilo ali mas claro que eu digo isso que eu não aconselho pelo menos umas duas horas depois ainda ficar com aquilo na cabeça e tal eu acho que a literatura a literatura também tem isso choque de cultura que eu não acho muito engraçado mas eu admiro o projeto do choque de cultura o filme de natal deles era bom é mas é isso aí Rogerinho mas eu não acredito agora continue procurando porque tem gente pra conversar sobre as suas coisas tem gente pra conversar pelo amor de Deus mas ou sobre outras coisas também e vai aos poucos vai aos poucos conversando e até os teus amigos que nunca tinham ouvido falar daquilo vão começar a falar um pouco mas quanto aos clássicos então o último recado só é levem a sério isso não é um assunto de se ouvir lavando a louça como a gente falou também na aula inaugural eu acredito na aula magna tá não é um assunto não é um assunto se ouvir só ali lavando a louça de carro não é algo às vezes parar o vídeo ali pensar tá então digerir isso aí isso aí pra você que você sabe quem você é não pra todos todos os tomistas um abraço e aí Obrigado.